A Kimi foi fazer xixi em paz lá fora sozinha e olha a bombom a bombom preocupada onde que tá a Kimi só atenta olha gente olha lá ó a Kimi tá lá fora para fazer xixi em paz lá fora olha só bom hoje como é que ela fica olha como é que a bombom fica gente aqui me fazer xixi dela lá fora e a bombom tá aqui na janela ela ama ficar nessa janela aqui ela vai ficar na janela do escritório nessa aqui também e ela fica implicando com todos os vizinhos ela fica implicando com quem passa na rua cuida a vida de todo mundo é verdade E aí o que foi bom que foi deixa eu manacueta Eu nem consigo acompanhar ela, ela é muito rápida Vem pra cá, chega Vamos Vem aqui Vem aqui Vamos ver a recepção agora Olha aí, ó Olha como é que ela recepciona, irmã dela Bobont, solta ela, Bobont Deixa a iguaninha Deixa a iguaninha aqui, anda Você tem que ir, menino Vem, Bobont Vamos fazer xixi agora pra você Vem, Bobont Vem, Bobont Vem, Bobont Vem fazer xixi Tá com zedo aqui Vai lá Vem, Bobont 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 Vem, Bobont